E atenção, já está disponível para o pagamento à guia do IPTU. Amanda Martins. Os cariocas já podem acessar a guia do IPTU no site da Prefeitura do Rio. Quem optar pela cota única vai ter 7% de desconto. Os contribuintes vão ter até o dia 7 para pagar o valor total ou a primeira parcela. Esse ano, cerca de 60 mil imóveis vão ter o valor do IPTU reduzido. A medida vale para quem teve que pagar mais pelo acréscimo da área construída. A média de desconto é de 29%, mas em alguns bairros pode chegar até 60%. É o caso de imóveis no Engenho Novo com redução de 60% do valor, Campo dos Afonsos com 58%, seguido de Magalhães Bastos com 43%. Agora, o município vai usar para efeito de cálculo. A idade original do imóvel para a área crescida. O efeito para a Andréia foi contrário. Ela vai pagar 60 reais a mais este ano. Ano passado, 13,613. Esse ano, 680 reais. As guias começaram a ser enviadas hoje e devem chegar até o dia 23 de janeiro. Quem não receber, pode solicitar a segunda via na sede da Prefeitura, na região central do Rio. E aí E aí